Olha só, gente, a gente fala agora de um trabalho também importante da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul. A UFMS, aqui em Três Lagoas, ela realiza nesta quinta-feira um fórum de contabilidade eleitoral. É um evento importante nesse período de eleições. O repórter Sidney Cardoso, ele tem mais informações. Essa é a quarta edição do fórum, que vai debater aspectos jurídicos e de contabilidade. Mas quem vai falar mais sobre o evento é o professor Cleston Alexandre dos Santos. Professor, qual é o tema desse evento e quem pode participar? Oi, Sidney. Pois bem, o evento é o fórum de contabilidade. Nós estamos realizando ele na quarta edição e o tema deste ano é contabilidade eleitoral, aspectos contábeis e jurídicos. Então, nessa edição, nós identificamos uma demanda de mercado, até em função do ano eleitoral, como oportuno para trazer essa discussão junto à sociedade. Então, é um tema extremamente relevante para a sociedade. Então, por isso que nós estamos ofertando esse evento, que é oriundo de um projeto de extensão. E quem pode participar? O público é bem variado. Então, assim, parte dos nossos estudantes de ciências contábeis, que o projeto é do curso de ciências contábeis, com parceria do Conselho Regional de Contabilidade. Então, além dos estudantes de ciências contábeis, também tem como público alunos dos cursos de administração, dos cursos de direito e também os profissionais na área de contabilidade, direito, de administração. E também as pessoas que estão envolvidas com a política, com a campanha eleitoral, membros de partidos, candidatos à vereadora, prefeito e demais interessados. Inclusive, falta praticamente um mês para as eleições municipais e esse evento vem de encontro, né? Exatamente, Sidney. E é importante destacar que a discussão da contabilidade eleitoral, a prestação de contas eleitoral, já vem aí de algum tempo. Porque já está no momento da propaganda eleitoral, mas a discussão de como proceder, todo o planejamento, vem muito antes. Então, agora é importante, principalmente pelo fato que já está o período eleitoral e já vai começar a prestação de contas eleitoral. Até mesmo porque agora é dia 9 de setembro, já é a prestação parcial em que os candidatos precisam fazer essa prestação de contas. Perfeito. Como faz a inscrição? A inscrição é diretamente no site da UFMS, www.ufms.br. Lá consta a matéria sobre o evento e tem o link de acesso. Para reforçar, que horas vai começar o evento? É hoje, nesta quinta-feira, 19h, na Unidade 2 do Campos de Três Lagoas da UFMS. Estou reforçando o convite para o evento? Exatamente, Sidney. Reforço o convite para todos os interessados em participar do nosso quarto fórum de contabilidade eleitoral. É um momento oportuno para se discutir as melhores práticas de prestação de contas eleitorais. E aí é onde a gente vai dar dicas, sugestões, para fazer um processo bem legítimo, transparente. Em muitas situações, eu destaco, Sidney, que o pessoal acaba, não que infringindo a lei, mas por descuido, por não conhecer a lei. Então, é uma oportunidade de receber dicas para poder fazer um processo de prestação de contas bem tranquilo. Obrigado, professor, pelas informações. Reforçando, o evento é hoje na UFMS, que vai ajudar os eleitores para se preparar melhor para as eleições deste ano. Eu volto com vocês aos estúdios.